Olá para você que quer sair do Windows para o Linux e não está formalizado com a interface do sistema operacional temos pessoal essa distra aqui essa opção de um grupo italiano que criou essa versão né com cara de Windows 11 é o grupo ofício 011 né que deu o nome de nome não deu o nome desse sistema operacional com base no Linux iOS tá certo pessoal desde a os ícones como vocês estão vendo aqui ó aparência de índice muito bem familiarizados como aqui também um volume aqui ó a interface aqui que mudou a altura do volume de um sisteminha aqui também de proteção aqui semelhante ao Windows defender e também temos loja pessoal que lembra muito a loja aqui do Windows Stories né mas aqui no caso a versão Linux você consegue baixar telegram sem necessidade de de estar usando o comando você consegue baixar navegadores aqui até mesmo leitores de vídeo como VLC como também é outros programas aqui que vocês estão familiarizados você consegue baixar aqui nessa versão temos até o virtualbox aqui já disponível temos a extinta bem e o OBS estúdio vou estar pesquisando aqui porque muitas das vezes você não vou ser um criador de conteúdo ou muitas das vezes você necessita usar o OBS estúdio ou tá fazendo essa pesquisa Enquanto isso aqui é o menu né que poderia ter um ícone né um ícone do do Windows 11 mas ficou esse ícone Olha só que apareceu várias versões aí de OBS estúdio para você baixar beleza eu vou tá conferindo aqui junto com vocês aqui o OBS estúdio aqui tá eu acredito eu que essas são opções aqui a versão 27 aí volta aqui uma seta essa aqui é a primeira é a versão 30.2.3 enfim você consegue também mudar para o modo da arquitar eu vou para para vocês que trabalha no escritório temos aqui também a versão office né que o escritório aqui já temos a aba escritório né aqui temos o o Libre Office né é para você fazer planilha temos essa opção aqui Libre Office calc que é semelhante aquele que faz planilha de empresa temos aqui também para mostrar para vocês é a versão da hoje se eu não me engano hoje pede não lembro o nome agora não me vem a memória mas tem aqui também ferramentas para quem trabalha em escritório temos também aqui pessoal o modo da que eu quero mostrar muito vocês aqui a internet tem o Ed mas você pode abaixar para os navegadores como já foi mencionado temos aqui também outros ícones aqui que você consegue ver aí o lembrar muito Windows né agora pessoal vamos o modo Dark aqui também que muito legal o modo Dark dessa versão a gente vai pesquisar aqui é monitor né que monitor a gente consegue mudar a resolução aqui monitor do sistema que é os processos e aqui é monitor de resolução aqui monitor de resolução você consegue colocar sua resolução e seu curso seu uso e aplica Oi e aí você coloca aquela senha lá que você vai criar a senha que você criou você vai criar uma senha né logo após a gente vai mostrar para você a instalação também tem aqui o o temos aqui também assim aqui em aparência que você vai conseguir colocar modo Dark né eu fui em monitores né a gente vai aqui em aparência para vocês conseguem ver aqui ó a aparência aparência aqui em aparência você consegue personalizar o sistema aí o legal quem aí vem essas opções aqui de do da cor do da das pasta dos ícones né então tem white ele tem o Dark também então a gente vai mudar aqui para o modo Dark aqui Dark Blue e aí você observa que o sistema ficou totalmente totalmente Dark até desde os ícones os ícones da lixeira e na versão aqui de pasta azul como vocês estão vendo aí beleza pessoal é bom pessoal vamos iniciar aqui a instalação eu já tô com o material aqui para a gente fazer é para que a gente criar o pendrive boot né é o rufus né aí o que a gente consegue usar o rufus tá você também consegue usar bem aqui ó mas eu prefiro o rufus tá você vai clicar com o botão esquerdo o mouse tá um duplo clique vai executar e aqui pessoal está o pendrive identificado pelo qual você vai usar para fazer instalação beleza se não pendrive identificado vocês irão fazer irão arrastar o a iso arquivo iso vocês irão baixar a e eu vou arrastar aqui para aqui para o rufus e aqui pessoal você vão escolher mbrgpt baseado na sua placa-mãe para isso nós vamos conferir no inundas mais em mês com o filho e aliás perdão ms info 32 corrigindo o rufus feito isso você vai procurar modo de bios observe que a ufi referente a gpt referente a mbr lega-se aqui a placa-mãe fox com feito isso você vai colocar como vou fazer agora em gpt certinho e você vai colocar eu vou iniciar o sistema tá já tá aqui em ntfs não sei a razão pela qual mas é provavelmente devido até ser baseado no windows 11 né a gente vai iniciar a instalação tá bom e deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui não né assim se você for usar mbr vai ter opção compatibilidade para bios antigos caso sua máquina seja antiga você coloca aqui tá e o bom dessa versão é que aparentemente não tem requisito né como se tratar de um burro um minuto certo e aí vai rodar perfeitamente na sua máquina então pessoal vamos agora ao a instalação vamos iniciar ela e a gente vai dar o que que gravar no modo de imagem ISO ok e tá avisando que vai pagar todos os seus arquivos maravilha pessoal já foi instalado aqui vocês tem que lembrar também de ver qual é a tecla que da boot aí a máquina de vocês casa aqui da minha f7 que chega a tela de boot onde onde você escolhe aonde você vai acessar entendeu a gente vai reiniciar que eu vou mostrar para vocês até quando aqui sem parar e certo bom pessoal é importante uma coisa você entrar no seu bios e verificar pessoal se segure boot está desabilitado viu aliás no caso segure boot aqui para mim não eu saiba não não exige né não atrapalhe nada mas se tiver atrapalhando você desabilita bom então você vai escolher aqui ó tá aparecendo duas várias vezes aqui tem drive aqui beleza aqui no caso tá aparecendo aqui o fi vendo o produto né aí você vai e coloca é essa versão tá importante aqui mostrar uma coisa aqui mostrar uma coisa aqui para vocês aqui ó aqui embute você tem um pessoal de colocar no modo Legacy tá e no modo UFI tá no caso ali tá UFI e aqui tem um Legacy tá bom pessoal e aí no caso você salva tá em cada máquina tem um jeito de salvar aqui salva acho que é que salva com f4 tá bom aqui em em advance não vou ver segurança assim seguro boto tá vendo aí e aí no caso não tá aumenta desabilitado já deixou habilitado tá caso você não tiver e não pode para instalar é ruim e por aqui por lá e por aqui você já pode entrar direto em drive tá tanto pela tela de boot como pelo abismo você consegue entrar direto aí não acessar direto em drive aqui tá vendo aí nós não vamos só vamos apertar a tecla enter e aí já apareceu certa entre de novo é muito fácil instalar pessoal só dá um duplo clique aqui com o botão esquerdo mouse né feito isso pessoal vou escolher o dia uma aqui português Brasil vou clicar e continuar aqui pessoal vai detectar automaticamente o seu teclado em português Brasil né vou clicar e continuar essa interface aqui para você fazer o teste para você ir verificando e conhecendo o sistema antes de instalar tá pessoal por isso que tem essa breve aqui tá bom pessoal vamos clicar aqui instalador context multimídia para ler os vídeos né é como diz aqui qual é que são multimídia necessários para exibir alguns formatos de vídeo para renderizar alguns sites da web e para você quer fazer uma instalação limpa essa primeira opção é a recomendável é a melhor né então a gente vai clicar em curtir instalar agora apagar o disco e restalar o ofício 011 né que é a versão língua do Windows 11 né aparência de Windows 11 instalar agora clicar e clicar em continuar aqui no sol você vai arrastar aqui a sua localização tá aqui dentro do mapa do Brasil um botão esquerdo do mouse e clicar em continuar e feito isso você vai usar o nome aí colocar o nome tá que você quiser usa e aqui na senha você vai colocar essa senha você vai usar para também vai ser usada no terminal para vocês fazendo um é instalar drives né como já havia postado em outros vídeos aqui né fazer umas configurações aí né é senha de permissão está iniciando aqui a instalação vamos aguardar e aí e na tradução aí pessoal é para você remover o pendrive remover o pendrive e a tecla tecla enter aperta tecla enter que vai dar certo E aí E aí o pessoal que vocês estão vendo aí iniciamos na língua língua italiana né e aqui tá explicando os passo a passo o certinho e tá pronto aí pessoal para vocês usar aí para vocês usar aí o Windows 11 né o Linux na versão do com aparência de Windows 11 para vocês usarem agradeço a todos que assistiram e valeu